Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais uma questãozinha, caída no colégio naval, tá? Ele dá essa soma de dois radicais e pede para a gente descobrir quanto vai, tá? Agora, vamos fazer uma coisa, vamos chamar essa expressão de y. Então, y é 2 mais raiz de 3, sobre 2 menos raiz de 3, mais 2 menos raiz de 3, sobre 2 mais raiz de 3. Observe que essa expressão é o inverso dessa, né? Uma expressão é o inverso da outra. Ora, então talvez seja uma boa a gente elevar ao quadrado os dois membros dessa expressão. Cuidado, tá gente? É elevar os dois membros, os dois lados da equação. Podemos esquecer disso. Os dois lados da equação. Os dois membros. Por isso, o que nós vamos encontrar? Bom, produto notável aqui, né? Quadrado o primeiro termo, essa raiz grande vai ser eliminada. Então, você vai ter 2 mais raiz de 3, sobre 2 menos raiz de 3. O quadrado do segundo, a raiz externa vai ser eliminada. Então, 2 menos raiz de 3, sobre 2 mais raiz de 3. E aí, faltou o termo duas vezes, o produto do primeiro pelo segundo. Só que como o primeiro e o segundo são raiz quadradas, dá para escrever um radical só. 2 menos raiz de 3, sobre 2 menos raiz de 3. Muito bem. Bom, com isso foi um tremendo adianto, né? Adiantou bastante. Por quê? Repara. Aqui, ó, o produto, somando esses dois, você vai ter o produto da soma pela diferença. Então, vai dar 2 menos raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Aqui, eu teria que multiplicar por 2 mais raiz de 3. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3 ao quadrado. E 2 menos raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Mais duas vezes. Vai haver uma simplificação aqui, ó. Esse termo simplifica com S. Esse termo simplifica com S. Tá? Repara aqui, no denominador, você vai ter o produto da soma pela diferença. Então, vai dar o quadrado primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo. raiz de 3 ao quadrado. Aqui em cima, desenvolvendo, eu tenho o quadrado primeiro, 4, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai dar 4 raiz de 3, mais o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 3 vai dar 3. E aqui é a mesma coisa, só que o sinal trocado, né? O sinal do meio trocado. 4 menos 4 raiz de 3, mais 3. não esqueça que está somado a mais 2, né? Somado a 2. Muito bem. Aqui embaixo vai dar 4 menos 3, vai dar 1. Aqui em cima, ó, anulou. 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, vai embora. 4 mais 3, 7, 11, 14. E 2, 16. Então, y ao quadrado igual a 16. Se y ao quadrado vale 16, o que a gente quer que era a expressão inicial era o y é a raiz quadrada de 16. Logo, y vale 4. Está aí a questão. A opção correta é a letra A. Ok, minha gente? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.